e olha quem que vai fazer olha não deixa e deixa eu te falar uma coisa você vai aqui você vai fazer aqui você vai comer também é a minha caprichada rapaz ó ó agora você vem aqui ó ó ó ó ó pronto ok calma tem que você tem que virar ela vamos ver como é que vai ser ah eu não solto essa massinha você tem que ah ah mas eu gosto bem tostadinha mesmo assim dá uma tostadinha bem gostosa vamos ver não é que ele tem jeito mesmo Isabela filho aí Bela olha só ele jogou pro ar você sabe quem me ensinou fazer isso aqui a sua mãe vamos colocar agora a carne não vai ter que dar uma tostadinha aqui e pronto Bela coloca a carne enrola deixa esfriar um pouquinho daqui pode esfriar o fogo não 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 Bela deixa ele enrolar essa aí amor é que ele tem que esperar esfriar um pouquinho não vai vai queimar tudo as pontas do não vai não vai não vai pai vamos ver você viu a técnica ó vamos ver levou posso colocar minha carninha minha carninha vai vazar olha lá é a sua hein não se esqueça nossa nossa da Bela aí vamos ver vamos ver ae um gostoso o